Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, subordinada ao tema Preparação para o Tempo do Fim. Hoje nós temos um título que é um convite, uma exortação, adorai o Criador e assim passaremos os próximos minutos a falar sobre este assunto. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela presença. Nós vamos começar com uma oração como de costume. Pastor, fará o favor. Querido e bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que mais uma vez nos concedes, a mim e ao irmão Filipe Reis, de podermos estar aqui, Senhor, e podermos veicular a tua mensagem através deste meio de comunicação. Suplicamos a assistência e a direção do teu Santo e Bom Espírito. Senhor, iremos falar deste assunto importante também, da adoração do nosso Criador, do nosso Redentor, e ajuda-nos a compreender como este assunto se encaixa, se enquadra nos últimos acontecimentos. Fica, pois, connosco, Senhor, dirige os nossos pensamentos e as nossas palavras. Te pedimos tudo e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, lendo o verso áureo, que é o que eu vou fazer já de seguida, que diz e vi, portanto, Apocalipse 14, versículo 6, porventura, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia para qualquer adventista do sétimo dia, oxalá assim seja, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Este versículo faz a introdução às famosas três mensagens angélicas, mas eu sei que, e hoje vamos ter aqui uma primeira parte ligeiramente diferente do costume, eu sei que o pastor, para tratar deste assunto, gosta de fazer uma apresentação global e olhar para o panorama todo da mensagem não apenas da Apocalipse 14, mas Apocalipse 12, 13 e 14, que no fundo é o núcleo, é o centro que dá razão a todo o resto do livro do Apocalipse. Assim, eu ia convidá-lo, se quiser partilhar com todos, exatamente isso mesmo, para depois entrarmos, não tanto entrarmos, mas desenvolvermos, porque entrarmos já vamos fazer, nessa apresentação que vai fazer, desses três capítulos nucleares, fundamentais, imprescindíveis, e que são o alicerce do livro do Apocalipse, que é 12, 13 e 14. Exatamente. Há um consenso entre todos os teólogos que estudam, teólogos e eruditos estudam o livro do Apocalipse, e esse consenso é que o centro do livro do Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14. Sobre isso, nós, Adventistas do Sétimo Dia, estamos em total sintonia com todos os outros teólogos, e quando eu falo teólogos, falo teólogos protestantes, católicos, portanto, todos aceitam que existe, portanto, um núcleo central. Aliás, toda a literatura bíblica segue um esquema típico que não existe mais na literatura ocidental de hoje, e esse esquema típico é, aquilo que é importante fica no meio, fica no centro, não fica nas extremidades, fica no centro. Portanto, encontramos isso, por exemplo, em vários livros bíblicos. Estou-me a lembrar, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, que é a mensagem principal, vem no centro literário do livro, no livro de Hebreus, onde Paulo diz, por exemplo, que o essencial do que temos dito é isto, que temos um sumo sacerdote no céu. Portanto, aquilo que é mais importante, na mentalidade de um escritor de antigamente, ele colocava no centro. Portanto, o centro do livro do Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14. Por conseguinte, o mais importante de todo o livro está precisamente nesses capítulos. Ora, o que é que os capítulos 12, 13 e 14 nos revelam, nos explanam? Pois bem, comecemos pelo capítulo 12. Eu gosto de dizer que o capítulo 12 é, por assim dizer, um ficheiro comprimido de toda a história bíblica, de toda a mensagem bíblica. Porque, no fundo, revela-nos o grande conflito, mas revela-nos o grande conflito de forma muito comprimida. Isto é como um ficheiro ultra, ultra, ultra comprimido, que quando se começa a descomprimir aquilo, dá pano para mangas, como se estuma a dizer. Portanto, nós temos, no capítulo 12, a revelação do grande conflito entre o bem e o mal, desde o seu início no céu até ao tempo do fim. Não vamos agora entrar em detalhes, não é esse o nosso objetivo, mas quando nós chegamos ao final do capítulo 12, esse final do capítulo 12 coincide com o final da história humana. E, no final do capítulo 12, é feita referência a um resto, ao restante da sua descendência, à mesma versão chamada ACF, ao meio da Corrígida Fiel, que fala mesmo na palavra remanescente. Há um remanescente. E esse remanescente tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que, segundo Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 22, 8 e 9, portanto, é o Espírito de profecia, ou seja, o Espírito que Deus coloca nos seus servos os profetas. Muito bem. A grande pergunta que fica em aberto, quando chegamos ao final do capítulo 12, é como é que o dragão vai fazer guerra? Reparem, a pergunta não é se ele vai fazer guerra ou não vai fazer guerra. Está dito que ele vai fazer guerra. Isso está claro. A pergunta agora é como é que ele vai desenvolver essa guerra contra o remanescente? E a resposta vem no capítulo 13. Ou seja, o capítulo 13 é como que um apêndice, entre aspas, ou uma amplificação do último versículo de Apocalipse 12, que é o versículo 17, e que nos mostra quais são os meios, ou melhor, quais são os poderes que Satanás se serve para fazer a guerra contra o remanescente, descrito no final do capítulo 12. E quais são esses dois poderes? Pois bem, são dois. É a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Ou seja, com esses dois grandes poderes, são poderes terrenos, são impérios, Satanás vai fazer a guerra contra o remanescente. De modo que, quando nós fazemos uma leitura do capítulo 12 e do capítulo 13, ao chegarmos ao final do capítulo 13, nós poderíamos quase ficar sem fogo, porque poderíamos perguntar, puxa, com dois grandes poderes mundiais que se combinam, que se unem, para fazer guerra contra o povo de Deus, como é que este povo de Deus vai poder subsistir? Pois bem, para não entrarmos em desespero, logo a seguir aparece a primeira parte da Apocalipse 14. E o que é que a primeira parte da Apocalipse 14, nomeadamente nos versículos 1 a 5, nos diz? Fala-nos de 144 mil. E que os 144 mil venceram a besta, a imagem da besta e a marca da besta. Ou seja, o que é que o autor bíblico, claro, inspirado pelo Espírito Santo, tenta veicular com mensagem? Não desesperem, não entrem em parafuso, não entrem em pânico, porque apesar do inimigo fazer uma guerra terrível contra o remanescente, usando esses dois grandes poderes descritos em Apocalipse 13, mesmo assim vai haver um remanescente que sobrevive essa grande conflagração final. E esses remanescentes são os 144 mil. E, portanto, João vê em visão, é dada a João ver em visão, os 144 mil aonde, no Monte Sião. E segundo Hebreus 12, esse Monte Sião é nada mais, nada menos, do que a Jerusalém Celestial. Eu vou ler esse texto, porque esse texto dá, precisamente, a chave para nós podermos interpretar lá esse texto de Apocalipse 14. E em Hebreus 12, no versículo 22, diz assim, mas tendo chegado ao Monte Sião, esta expressão Monte Sião é que aparece em Apocalipse 14, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e em incontáveis, aos de anjos e à Universal Assembleia. Então, quando João vê em visão, os 144 mil no Monte Sião, onde é que eles estão? Estão no céu, estão na Jerusalém Celestial. Ok? Agora, eu entendo que esses primeiros 5 versículos de Apocalipse 14 foi para aliviar, digamos, quem acabou de ler Apocalipse 12, e sobretudo o capítulo 13. Mas depois, o que é que acontece? O relato de Apocalipse 14 vem atrás no tempo e introduz as três mensagens angélicas. Repare, os 144 mil são descritos nos versículos 1 a 5, a partir do versículo 6, são introduzidas as três mensagens angélicas. E poder-se-á pensar, bom, não há relação entre uma coisa e outra, pois bem, não se precipitem para essa conclusão, porque há uma interligação, há uma interação. Como assim? Pois bem, as três mensagens angélicas começam a ser expostas a partir do versículo 12 e vão até ao versículo 12, têm uma íntima relação com os 144 mil. Como? Muito simples. Os 144 mil puderam ser os 144 mil, ou seja, os vencedores da besta, da imagem da besta e da marca da besta. Porquê? Porque aderiram a 100% às três mensagens angélicas e não só aderiram, pregaram-nas. Ou seja, as três mensagens angélicas, que são as mensagens que foram configuradas no céu para o remanescente final e é o poder que Deus dá ao seu remanescente ser vitorioso sobre a besta, a imagem da besta e a marca da besta. Então, podemos já ter uma certeza, se queremos ser vitoriosos no grande conflito final, nós temos que aderir sem nenhuma reserva às três mensagens angélicas. Por isso é que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfatizamos grandemente as três mensagens angélicas. Porque as três mensagens angélicas são a ordem de missão, são a ordem de combate para o remanescente. O remanescente está identificado em Apocalipse 12 a 17, claramente. Aliás, não só em Apocalipse 12 a 17, mas também nos versículos que contextualizam o versículo 17. E podemos dizer que o remanescente final tem quatro características. Primeira característica, já agora, muito rapidamente, vamos aqui a Apocalipse 12. E em Apocalipse 12, o versículo 17 tem aquelas duas características que eu já falei, ou seja, o remanescente será caracterizado por guardar os mandamentos de Deus. Atenção, quando a Bíblia fala em guardar os mandamentos de Deus, é guardar todos. Porque à luz de Tiago 2, quem guarda toda a lei e tropeça num só ponto torna-se culpado de todos. Portanto, na teologia bíblica, guardar os mandamentos significa guardar todos, não é só nove ou oito. É guardar todos, portanto. E esta é uma das características do remanescente. A outra característica é ter o testemunho de Jesus, que é o Espírito profissional, ou seja, ter um profeta ou profetiza no seu seio. Mas há duas outras características que vêm aqui mencionadas no contexto. Uma característica é que esse remanescente só apareceria na história depois de se esgotar o período profético mencionado no versículo 14. E esse período profético mencionado no versículo 14 do capítulo 12 do Apocalipse fala aqui de um tempo, tempos e metade de um tempo. Que é os 1260 dias, 42 meses. Que é os 1260 dias ou 42 meses mencionados também no livro de Daniel e também noutras passagens aqui do livro do Apocalipse. Quando é que esse tempo se esgotou, este tempo profético, em 1798, o que é que isto quer dizer? Que o remanescente mencionado no versículo 17 só apareceria na cena da história algures após 1798. Nunca antes. Se não é antes, então todas aquelas denominações religiosas que, por exemplo, surgiram portanto, no rastro da reforma protestante estão automaticamente postas de lado. O remanescente não é nenhuma dessas denominações que surgiram antes de 1798. Porquê? Porque o remanescente só aparece em cena, segundo a Bíblia, após 1798. Mais, esse remanescente aparece, segundo o versículo 16, na Terra. Diz aqui o versículo 16. A Terra, porém, socorreu a mulher e a Terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. A Terra vem em socorro da mulher, da mulher que é a Igreja, o povo de Deus. Que Terra é esta? Pois bem, o termo usado aqui no grego é o termo Eretz, que é exatamente o mesmo termo que é usado em Apocalipse Trails quando fala da besta que emerge da Terra. Emerge da Terra, Eretz. É o mesmo termo. Ora, a besta que emerge da Terra, a besta, em profecia bíblica, representa um império, uma nação. Então, há uma nação representada por essa besta, com aparência de cordeiro, mas que fala como dragão. Há uma besta que emerge de um local geográfico preciso, que é a Terra. Mas Apocalipse 12 diz que é a própria Terra que ajuda a mulher. Que Terra é esta? Pois bem, onde é que vai surgir essa besta? Pois bem, essa besta vai emergir na Terra que corresponde geograficamente à Nova Terra, ao Novo Mundo, como assim foi chamado, que é hoje o território dos Estados Unidos da América. Portanto, onde é que o remandescente vai surgir? Na Terra. Então, temos quatro características que definem um remandescente final. Ele não surgiria na história antes de 1798, mas apenas após 1798. Algúrs, não é específico, é após 1798, iria surgir na mesma localização geográfica onde vai emergir a nação americana, ou seja, nos Estados Unidos. Vai guardar os mandamentos de Deus, ou seja, vai reverenciar todos os mandamentos e não apenas 9 ou 8, e vai ter o Espírito de Profecia no seu seio. Quando nós aplicamos estes quatro critérios para identificar, entre todas as denominações religiosas, qual é aquela que satisfaz os quatro, os quatro em simultâneo, e não apenas dois, só temos uma denominação. Essa denominação é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não há outra. Alguns poderão dizer, então, mas os protestantes, os protestantes todos apareceram antes de 1798, estão automaticamente excluídos. E nem todos guardam todos os mandamentos de Deus. Exatamente. E já nem entro por aí. Nem todos têm a manifestação profética. É, exatamente. E se essa manifestação profética vai ser levada ao crivo bíblico, temos outro problema. Exatamente. Mas temos, por exemplo, dois grupos religiosos que são muito conhecidos e que se espalharam pelo mundo inteiro. Temos as chamadas testemunhas. Eu, pessoalmente, não gosto de chamar de testemunhas de Jeová porque não são testemunhas de Jeová. São testemunhas, sim, mas não de Jeová. E temos os mórmons. Ora, ambos estes grupos religiosos surgiram nos Estados Unidos da América. Portanto, este critério é satisfeito por eles. Ambos após 1798. Ambos após 1798. Outro critério que satisfazem. Ambos clamam ter o Espírito de profecia no seu seio. Quer as testemunhas, quer os mórmons, dizem que têm um profeta. O John Smith e o Carlos Russell. Exatamente. Agora, em relação aos mandamentos, não satisfazem este critério. Mas, eu até me atrevo a dizer, e não passo mais além, que se os seus ditos profetas não encorajaram os seus fiéis a guardar todos os mandamentos, então que tipo de profetas é que eles são? Verdadeiros ou falsos? São falsos. Logo, não têm profeta também. Portanto, só têm duas características, não as quatro. Portanto, a única denominação, a única organização religiosa que satisfazes quatro princípios bíblicos, critérios bíblicos, características bíblicas, é a Igreja de 2798. Portanto, aqui temos o remandescente identificado no capítulo 12. No capítulo 14, temos a ordem de missão para esse remandescente, a pregação das três mensagens angélicas. Porquê? Porque é a pregação e a vivência dessas três mensagens angélicas que faz deles vencedores. Faz deles pertencer aos 744 mil. Mais, depois das três mensagens angélicas serem apresentadas, vem aqui, é a última parte do capítulo 14, vem aqui a descrição de uma ceifa e também a descrição de uma vindima. Pois bem, esta descrição da ceifa é a ceifa dos justos para o celeiro celestial. Aliás, a linguagem é muito parecida com aquela imagem de Jesus da parábola do trigo e do joio, que o trigo é colhido, é amassado e levado para o celeiro. Ok? Portanto, temos aqui a descrição da colheita dos justos. Mas, na descrição da vindima, temos aqui uma descrição do que vai acontecer aos ímpios. E agora eu faço a pergunta, porquê que a descrição da ceifa e da vindima vem logo após a menção das três mensagens angélicas? Porque vai ser precisamente a pregação das três mensagens angélicas ao mundo, e ao mundo, na linguagem de Apocalipse 14, é a toda a terra, a cada nação, tribo e língua e povo, é a pregação destas três mensagens angélicas que vai amadurecer o mundo. Mas este amadurecimento do mundo é o amadurecimento em dois grupos distintos. Ou seja, vai-se dar o amadurecimento cada vez mais dos justos e o amadurecimento dos ímpios. E porquê que há estes dois grupos distantes? Muito simples, porque uns aceitam as três mensagens angélicas e por isso amadurecem, no bom sentido. No bom sentido, isto é, amadurecem para o bem. Ao passo que os outros, por rejeitarem as três mensagens angélicas, amadurecem também, mas para o mal. São os ímpios. Portanto, temos aqui esta visão global dos três capítulos do livro do Apocalipse, que são, portanto, o núcleo do livro do Apocalipse. Ora, neste contexto, então, ao analisarmos as três mensagens angélicas, compreendemos um primeiro ponto essencial. É que se eu quero sobreviver à guerra que o dragão vai lançar contra o remanescente final, eu não tenho outra escolha. Eu não tenho duas opções diante de mim, só tenho uma. Ou eu me agarro com unhas e dentes às três mensagens angélicas quando estou perdido. Esta é a primeira lição para mim. Agora, se as três mensagens angélicas são uma questão de vida ou de morte, mas de vida ou de morte eternas, então eu tenho que compreender muito bem o que é que são as três mensagens angélicas e pelo poder e pela graça de Deus vivê-las na sua totalidade. Isto faz sentido, sim ou não? Para mim faz todo o sentido. Agora, dentro destas três mensagens angélicas, só iremos abordar uma questão aqui na lição, que é precisamente a adoração do Criador. Porquê? Porque a primeira mensagem angélica, a primeira, diz o quê? Versículo 7. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, e adorai a quem? Aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, faz parte das três mensagens angélicas uma adoração ao Criador. E atenção, que aqui esta expressão, fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, esta linguagem, exatamente a mesma linguagem, que encontramos no quarto mandamento. Podemos começar por aí, se calhar. Podemos começar por aí, porque eu tinha justamente esse ponto, esse tópico, a linguagem da Bíblia, muitas vezes, repete-se para enfatizar uma ideia. E às vezes pode-se repetir, não exatamente no mesmo texto, mas em textos diferentes. E quando nós lemos esta mensagem que o pastor acabou de ler, para um mínimo conhecedor da Bíblia, imediatamente vai invocar o mesmo tipo de discurso que está em um dos mandamentos, que é o quarto mandamento, o mandamento do sábado. O que é interessante, porquê? Porque este versículo está a falar sobre adoração e identifica quem deve ser adorado. E o mandamento do sábado também identifica quem é o senhor do sábado que deve merecer essa mesma adoração. Ou seja, há uma ligação muito íntima, isto para desenvolvermos um pouco o tema, há uma ligação muito íntima entre a adoração do verdadeiro Deus e a guarda do sábado, guarda do sábado essa, por sua vez, que além de ser o último ponto de confronto religioso no fim dos tempos, está inserido também na guarda dos mandamentos que o pastor falou há pouco como um ponto identificativo. Ou seja, estamos a falar quase que de um bolo só aqui. Sem dúvida. Observar o sábado, adorar a Deus, são coisas inseparáveis. Não há forma de fazer uma sem fazer a outra. Exatamente, é isso mesmo. Não há qualquer separação. Adorar, reparem, o sábado ficou como memorial da criação. Portanto, ao respeitarmos o sábado, a mensagem que estamos a passar para os seres humanos e para todo o universo é que nós reverenciamos o Criador. De que o sábado é um memorial. Um memorial de quê? De toda a sua obra criadora. Portanto, a questão aqui não é uma teimosia sobre um dia de repouso, porque se fosse isso, quer dizer, não faria sentido nenhum. Então, um dia não serve para descanso. E, aliás, muitos dos nossos inimigos, no tempo do fim, vão dizer exatamente isso. Então, mas, porquê tanta, tanta... falarem tanto sobre o sábado? Vocês querem ter um dia de repouso? Então, repouso e ao domingo, qual é o problema? Qual é a diferença entre repousar num dia e repousar no outro? Afinal de contas, todos os cristãos já concordam que deve ser o domingo. Então, reparem, visto sob essa perspectiva, esse argumento faz todo o sentido. Eu tenho que reconhecer. Mas, biblicamente, qual é o problema? Mas, biblicamente, o problema é o seguinte, é que isto não se trata apenas de um dia de repouso semanal que eu preciso ter, que preciso, isso até há estudos fisiológicos que indicam isso mesmo, que nós vivemos em ciclos de sete, e, portanto, nós precisamos de um dia de repouso, mas, lá está, eu continuo a dizer, o argumento de que, ok, basta um dia em sete para repousarmos, aparentemente, esse argumento faz sentido. Mas é que aqui a questão não é essa, a questão é, a quem é que eu adoro? Este é que é o ponto. É que se eu aceito o sábado, através da observação do sábado, qual é a mensagem que eu estou a veicular, a transmitir, a testemunhar, através da minha vivência do sábado? É que eu adoro o senhor do sábado. Se eu adoro o domingo, como sendo dia santo, qual é a mensagem que eu estou também a veicular, a transmitir, a testemunhar? Está a adorar ou reverenciar quem instituiu o domingo? O senhor do domingo. E quem é o senhor do domingo? Bom, o mandamento falando é o papado, mas por trás do papado, quem é que esteve? Satanás. Ou seja, a escolha é, quem é o meu senhor, a quem é que eu adoro? Adoro o senhor do sábado ou adoro o senhor do domingo, que é Satanás? A escolha é esta. Pastor, ao longo da história da Bíblia, nós podemos pensar que esta questão do domingo é uma coisa recente, que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, digamos assim, e portanto este debate que é uma coisa nova que não existiu nos tempos do Antigo Testamento. Mas enquanto que nós hoje guardamos, ou, perdão, enquanto que o cristianismo maioritário hoje reverencia e guarda o dia do sol, anteriormente não guardavam necessariamente o dia do sol, mas adoravam o sol. Exatamente. Portanto, se calhar não há tantas diferenças quanto isso. Não, não há, não. Ou seja, Deus instituiu o sábado lá atrás e ele se mantém válido por todas as gerações, para os vossos filhos e os filhos deles e por aí fora. E aquele que instituiu, vamos dizer, o falso sábado, que é o domingo, que na verdade, para falsificar o sábado, tanto poderia ser o domingo a segunda a terça, qualquer um serve. Logo que fosse contra aquilo que Deus tinha instituído, para ele estava bem. Mas instituiu o domingo de uma forma magistral em termos da postura de engano a partir da ressurreição de Cristo, mas o mesmo princípio que era opor-se ao verdadeiro sábado já existia. Porquê? Exatamente. Porque enquanto alguns adoravam o verdadeiro Deus, outros adoravam a criação, que é o caso do sol. Enquanto alguns adoram o dia que o Criador instituiu, os outros adoram uma criatura que o Criador criou, mas então já não estão a reconhecê-lo como Criador, nesse caso. Portanto, é um aparador que sou absurdo aqui, no meio disto tudo. O respeito pelo domingo é uma forma mais subtil de paganismo, de adoração do sol, que existiu durante todos os séculos da história da humanidade. Aliás, ainda hoje, eu fiquei estupefacto quando um dia eu estava a trabalhar na Suíça, no meu período de férias, e então, gostava habitualmente de dar ali uns passeios à volta da clínica onde eu trabalhava e morava, que é a clínica adventista La Linière, na Suíça, e aquela paisagem absolutamente fascinante, lindíssima. Eu costumo dizer que a Suíça, para mim, todos os países que eu conheço é o país mais bonito. Então, eu estava a fazer um passeio por ali e vi lá um placar que estava lá num determinado local onde eu estava a passar e vi que era um placar da Comune, que nós chamamos aqui em Portugal a Câmara Municipal. E tinha lá, portanto, indicações de vários eventos que iam a acontecer. Eu, por curiosidade, aproximo-me e comecei a ler. E qual não é o meu espanto quando eu vejo um anúncio a falar de adoradores do Sol que se iriam reunir em determinado local em determinado dia e em determinada hora? Eu quase não queria acreditar num país de tradição maioritariamente protestante como é que havia em pleno século XX, isto foi nos anos 1990, como é que havia adoradores do Sol. Portanto, os adoradores do Sol hoje existem, só que a adoração do Sol é feita, enfim, a mensagem é passada de forma mais sutil, mas o respeito pelo domingo é um respeito pelo paganismo, pela adoração do Sol. E talvez as coisas em alguns aspectos se façam muito declaradamente, em outros mais camufladamente. Eu vou dar também um testemunho neste sentido. Alguns anos atrás, talvez uns 7 ou 8 anos, nós tivemos a oportunidade de passar um dia na cidade de Salamanca, em Espanha, relativamente perto da fronteira. Salamanca tendo sido uma das capitais da chamada Santa Inquisição, por exemplo. E uma coisa que impressiona lá é que todas as ruas estão carregadas, têm a catedral e têm igrejas por todo o lado. E nós tivemos a oportunidade de entrar em muitas, porque era inevitável visitar Salamanca e não entrar nas igrejas que lá têm, é a mesma coisa que não ir lá. Também já lá estive com a minha família. Correto. E nós entramos dentro daquelas igrejas e eu não me lembro de uma única que não tivesse o Sol representado lá nos altares. não me lembro de uma única. Nós entramos em muitas, em muitas mesmo. E, portanto, isto é uma iconografia muito presente nas igrejas romanas, nas igrejas católicas. Ou seja, embora não nos corvemos fisicamente e literalmente como vemos na antiguidade a fazerem isso diante de imagens do Sol, na prática fazemos isto na Eucaristia. Exatamente. Na prática fazemos isto na Eucaristia. Fazemos, salvo seja. Fazemos quem participa. Eu nunca participei. Eu também não. Nunca participei. Mas há muitos que participaram e já não participam por esta razão que estamos aqui a falar. Até mesmo quando o sacerdote levanta a hóstia, por exemplo, nós vemos ali uma representação do Sol. Muitas outras plataformas. O engano continua visível para quem o quiser. Só que agora com uma roupagem de cristianismo. Uma roupagem de cristianismo. Mas é só roupagem porque na essência é paganismo. Com certeza. O catolicismo é paganismo. Aliás, a Páscoa tem uma bênção muito grande e há algo que devemos recordar porque Cristo morreu mas ressuscitou. Certo. E aquilo que a missa faz é matar a Cristo não ressuscita. E portanto, e aí temos um problema é que um Cristo morto não pode interceder, não pode salvar, não pode ir para o lugar santo, muito menos para o santo. E a verdadeira Páscoa cristã é a ceia do Senhor. Com certeza. Não é aquilo que a cristandada pratica. Com certeza. Mas voltando aqui ao assunto e para terminar esta primeira parte, esta questão da adoração que nós dissemos está intrinsecamente ligada à guarda dos seus mandamentos sendo que no tempo em que vivemos e naquele tempo que se apresta não sabemos quando mas alguns muito próximos à nossa frente é uma questão decisiva e incontornável em que finalmente polarizando-se os dois setores entre a verdadeira adoração no verdadeiro dia que Deus determinou e a falsa adoração no falso dia isto não vai ficar aqui uma terceira escolha porque podemos pensar bom, para mim está tudo bem cada um que faça como quiser e eu fico aqui no meu cantinho isto não vai acontecer. Ou seja, temos que tomar uma posição deliberada e consciente acerca de adorar o verdadeiro Deus. Eu já há muito tempo descobri esta grande verdade bíblica que é a seguinte Deus é um Deus que respeita a nossa liberdade. Isto é fundamental, crucial na compreensão da mensagem bíblica. Deus dá-nos a liberdade de fazermos as opções mas há uma coisa que Ele não nos dá a liberdade é de não optar. Claro. Ou seja, Deus obriga-nos a optar não nos obriga a fazer a opção cada um é livre de fazer a opção que quer mas não temos a opção de não optar. Isto parece quase um jogo de palavras eu dou um exemplo por exemplo no livro de Deuteronómio quando lá aparece aquela aliás há aquele texto enquanto procura há aquele texto muito famoso que diz escolhei hoje a quem quiser servir mas é isso mesmo que eu vou buscar eu estava a pensar mais no outro sentido não sabia qual era o que ia procurar. Está em Deuteronómio capítulo 30 no versículo 15 diz assim vê que proponho hoje é uma proposta que o Senhor faz mas atenção vê que proponho hoje a vida e o bem a morte e o mal depois no versículo 19 diz assim os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti que te propus atenção é uma proposta a vida e a morte cá está a escolha tens a possibilidade de escolher entre a vida e a morte entre a bênção e a maldição mas depois diz assim escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência ou seja Deus dá-nos um conselho mas neste conselho está aqui o verbo no imperativo escolhe nós temos que fazer uma escolha repara a proposta combinando aqui o verbo é verdade que o verbo escolhe está depois associado à sugestão que o Criador nos dá de escolhermos a vida é o que ele quer ele quer o nosso bem ele faz a proposta olha escolhe a vida mas nós nós somos confrontados com duas opções e nós temos a liberdade de escolher a vida ou a morte a bênção ou a maldição aí somos livres não somos é livres de não escolher portanto nós temos que optar e quando nós aparentemente não optamos já estamos a optar estamos a optar contra Deus claro porque a demissão já é uma escolha é sim a demissão é uma escolha o pastor o texto continua a dizer que uma das razões pelas quais devemos temer a Deus e dar-lhe glória é porque é vinda a hora do seu juízo certo bom isto aqui vamos tentar ser o máximo conciso possível porque se não uma coisa boa seria passar muito tempo a debater só esta pequena expressão que está aqui qual é o contexto histórico qual é o contexto profético que isto começa a ser válido chegar a hora do seu juiz então há uma hora específica para Deus julgar as pessoas qual é o acontecimento qual é o evento a que se está a referir exatamente esta parte deste texto aqui repara uma coisa Filipe o texto não diz porque vinda é a época do seu juízo ou vindo é o ano do seu juízo ou vindo é o mês do seu juízo nem mesmo diz vinda é o dia do seu juízo diz ora o que é que isto significa é um tempo muito específico se falasse em época bom uma época mais para trás mais para a frente se falasse em ano é a mesma coisa em mês bom um mês tem uma enfim há uma amplitude de 30 dias se falasse até em dia bom já é uma amplitude muito menor mas mesmo assim ainda havia uma certa amplitude quando diz vinda é a hora do seu juízo isto é um tempo preciso específico determinado agora a grande questão que eu coloco para a vossa reflexão é a seguinte como é que nós adventistas do sétimo dia ou melhor usando a linguagem bíblica povo remanescendo senhora podemos proclamar ao mundo que chegou a hora do seu juízo e a gente não sabe quando é que esse juízo começou isso não faz sentido nenhum agora será que nós não sabemos quando é que o juízo começou claro que sabemos e sabemos como através do livro de Daniel nós sabemos quando é que o juízo que muitas vezes é dito e bem o juízo final começou quando é que começou precisamente quando terminou o período profético das 2300 tardes e manhãs mencionado em Daniel 8.14 quando esse período profético chegou ao fim no momento em que chegou ao fim esse período profético aí e aí mesmo começou o juízo final que nós conhecemos também adventistas como sendo o juízo investigativo e não só sabemos o ano mas sabemos o mês e o dia em que começou esse juízo foi 22 de outubro de 1854 como é que podemos ser tão específicos é simples porque Daniel 8 é uma repetição na sequência não total mas uma repetição do que diz Daniel 7 e quando nós colocamos eu tenho um powerpoint onde tenho a sequência de acontecimentos em Daniel 7 e a sequência de acontecimentos em Daniel 8 talvez depois possa dar aqui ao nosso editor de vídeo e ele colocar esse 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 acontecimento em paralelo quando nós colocamos em paralelo Daniel 7 e Daniel 8 nós verificamos que na altura em que surge o juízo no céu descrito em Daniel 7 9 a 14 isso corresponde à purificação do santuário Daniel 8 14 então falar da purificação do santuário ou falar do juízo é a mesma coisa é o mesmo acontecimento é expresso por palavras e expressões diferentes então o que é que isto nos leva a concluir que essa purificação do santuário iria iniciar-se quando esse período profético mencionado em Daniel 8 14 iria expirar ou seja iria chegar ao fim mas como a purificação do santuário é nada mais nada menos do que o juízo Daniel 7 então podemos concluir que o juízo mencionado em Daniel 7 começou quando expirou esse período que foi em 1844 mas a purificação do santuário faz lembrar uma das festas religiosas do povo de Israel festa religiosa é essa que juntamente com outras festas está descrita em Levítico 23 e em Levítico 23 sabemos que essa festa da purificação do santuário ocorria no décimo dia do sétimo mês do calendário religioso israelita ora o dia décimo do sétimo mês no ano de 1844 calhou a 22 de outubro pronto está aí a data quando quando nós numa das lições anteriores nós falámos aqui do santuário certamente que estamos minimamente recordados acerca disso nós falámos acerca das das fases do ministério no santuário terrestre que era uma cópia do que existia no céu e nós falámos que Cristo no acampamento foi o cordeiro perfeito no pátio foi o sacrifício perfeito no lugar santo foi o intercessor perfeito e agora no lugar santíssimo ele é o juiz perfeito e portanto é essa tipologia que está a acontecer a partir dessa data que o pastor falou de 1844 e isto na teologia adventista é conhecido como o chamado juízo investigativo e eu a certa ocasião eu ouvi um crítico um detrator da igreja adventista e da nossa da teologia adventista em que ele dizia basicamente o seguinte na verdade a doutrina do juízo investigativo é a desculpa mais fácil que está à mão para desculpar o grande desapontamento ou seja os adventistas que ainda não era igreja organizada os adventistas aguardavam a volta de Jesus nesse dia que não aconteceu senão não estávamos aqui nós sabemos isso não aconteceu e então na tentativa de explicar isso no dia seguinte houve dois desses adventistas que inventaram a questão do juízo investigativo que afinal de contas aconteceu algo mas não foi a volta de Jesus eles só se enganaram no acontecimento o que aconteceu foi que Jesus começou a fazer esse juízo investigativo ora eu fiquei a pensar naquilo e eu rapidamente me apercebi que o princípio do juízo investigativo existe desde o Éden até porque logo no jardim do Éden quando houve ali um problema quando Cristo aparece e ele vem ter com Adão e pergunta onde estás a partir daí o que Cristo faz é um juízo investigativo quem te mandou comer porque é que comeste porque é que faz uma série de perguntas é aquilo que um juiz faz ao réu às partes exatamente às partes que estão ali isso é um juízo investigativo para saber e a ferir o que é que tinha acontecido ali para quê? para determinar uma sentença e a sentença qual foi? a mulher teria dor no parto e o homem teria que soar para ganhar o seu sustento além da expulsão do jardim do Éden é curioso que no Éden não há ali um outro personagem que é a serpente que também lá está mas não há sentença para ele quer dizer que já tinha havido quer dizer que o juízo investigativo para ele também já tinha acontecido ou seja já existia o juízo investigativo e não antes de existir homem exatamente e portanto o juízo investigativo que existe de 1844 até agora é apenas e só o último dos juízos investigativos de toda a história que vai haver absolutamente correto e é durante esse período que o povo de Deus que o representa aqui e que aponta para o juízo que está a haver lá é chamado a adorar o Criador que fez os céus e que fez a terra e portanto não há não se trata de uma invenção de uma desculpa fácil trata-se de um entendimento e de uma aplicação de um princípio bíblico que faz sentido ao cerimonial do santuário e àquilo que está a acontecer agora porque se não se Cristo não está a fazer isto neste momento em que o devemos adorar então porquê que ele não veio então o que é que ele está a fazer então qual é a demora parece que há aqui uma falha qualquer no plano e parece que não precisava de haver lugar santíssimo no santuário celestial não há e ele está lá e o serviço o ministério que ele está a fazer lá enquadra-se perfeitamente nesta mensagem de adorar o Deus Criador que fez os céus e que fez a terra Repara Filipe o que tu disseste é a compreensão que nós como igreja sempre tivemos e continuamos a ter e que infelizmente às vezes alguns não têm essa visão global mas é importante que nós a tenhamos que o juízo investigativo não é apanágio só dos últimos dias não é apanágio só do tempo do fim claro que este eu diria é talvez o mais importante de todos os juízos investigativos mas como disseste muito bem ao longo da história sempre houve juízos investigativos da parte do Senhor mesmo até antes da criação do ser humano portanto essa é a teologia bíblica completa e que é absolutamente coerente ou melhor a nosso ponto de vista sobre o juízo após 1844 é coerente com a teologia bíblica sobre o juízo de Deus agora há dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção e que é o seguinte primeiro isso que o literator da nossa igreja ou da nossa mensagem disse pode-se esbater facilmente se nós pensarmos que em Apocalipse 10 o desapontamento que o povo adventista viveu estava profetizado ou seja o desapontamento não aconteceu por acaso já estava nos planos de Deus tudo estava nos planos de Deus Deus quis que esse desapontamento acontecesse e a pergunta que se poderá colocar é então mas Deus queria que o seu povo desapontasse sim porque isso às vezes é uma forma de fazer uma triagem uma limpeza no acampamento de Israel e foi exatamente isso que aconteceu eu só recordo que estava estimado há estimativas nunca ninguém fez contagens estatísticas mas estava estimado que havia cerca de 100 mil adventistas a esperar o advento de Cristo para 22 de outubro de 1844 e após esse dia ter passado e ter conquistado que Cristo não veio desses 100 mil passou para 50 ou seja foi uma limpeza muito grande faz lembrar aquela limpeza que o senhor fez com aqueles que estavam com o Gideão começaram por ser 32 mil depois numa primeira limpeza há 22 mil que vão embora ficam só 10 mil o senhor diz e não é muita gente 10 mil fez uma segunda limpeza e só ficaram 300 o pastor acerca desse grupo que restou e quando é feita essa crítica do grande desapontamento ter sido um engano e portanto que toda a teologia adventista está afundada na tentativa de justificação do engano até dizer mais a teologia adventista está fundamentada num erro num erro nessa afirmação eles dizem uma verdade que a teologia adventista está fundamentada realmente a nossa mensagem a nossa teologia está centrada no santuário assim como a vida de todo o povo de Israel estava centrada no santuário atenção não acabei a explicação está centrada no santuário mas quem é o centro do santuário é a pessoa de Cristo ou seja podemos dizer e corretamente que toda a nossa teologia está centrada na pessoa de Cristo ou seja toda a nossa teologia a teologia adventista do sétimo dia é uma teologia cristocêntrica mas se queremos ser mais específicos a nossa teologia está centrada no santuário assim como o povo de Israel toda a sua vida religiosa estava centrada no santuário mas quem é que estava no santuário a tal presença de Deus que falámos na semana passada a tal glória do Senhor que se manifestava através da chequinada nuvem durante o dia do fogo durante a noite portanto ali estava no santuário a presença de Deus ou seja a nossa teologia está centrada no santuário mas no centro do santuário está Cristo portanto a nossa teologia tem como centro o último Cristo ok mas não podemos esquecer que com o adventista do sétimo dia a nossa teologia está centrada no santuário e particularmente no ministério que Cristo existe no santuário celestial ok se há doutrina bíblica que nos distingue de todas as outras denominações cristãs estou a falar de denominações cristãs já não falo de religiões não cristãs se há doutrina bíblica que nos distingue a nós adventistas do sétimo dia de todas as restantes denominações cristãs é a compreensão que nós temos do ministério de Cristo no santuário celestial e quando doutrina é essa e entendimento esse que veio na sequência do grande desapontamento e de um erro de interpretação humano e quando acusam os adventistas ou apontam se calhar acusar é uma palavra um bocadinho forte até porque se for pode haver uma pessoa honesta que diga isso quando nos apontam que fomos estabelecidos a partir desse erro humano de interpretação que houve eu pessoalmente fico muito feliz e fico muito satisfeito porque o cristianismo também foi porque na verdade os discípulos pensavam que Cristo ia reinar ia se estabelecer de uma maneira e a morte de Cristo foi um desapontamento porventura maior do que 1844 mas a partir daí logo a seguir naqueles 40 dias ou 50 vamos dizer assim eles começaram a visão deles começou a abrir-se para eles entenderem de uma maneira completamente diferente aquilo que tinha acontecido há 170 anos atrás Deus foi mais misericordioso só tivemos que esperar um dia e então logo na manhã seguinte começámos a entender aquilo que tinha acontecido mas o ponto essencial aqui é o próprio cristianismo também surgiu depois de um erro de interpretação da parte daqueles que aguardavam o Messias o adventismo do sétimo dia surgiu a partir de um erro de interpretação daqueles que aguardavam o Messias também portanto eu estou a ver Deus a conduzir o povo da mesma maneira e é esse povo Deus não muda portanto o seu modo de operando e não muda logo temos essas semelhanças e a minha escandalizar a minha ficaria preocupado se eu detectasse um erro na Bíblia coisa que nunca aconteceu agora quando detectamos erros nos homens e eles são esclarecidos bom eu fico eu fico contente é por isso e volto a enfatizar Deus serve-se desses erros que disseste muito bem são da origem humana não da origem divina não há erros da parte de Deus Deus não erra mas Deus usa esses erros humanos de origem humana para o bem da sua causa e qual é o bem aqui é quando fazer uma cirandagem uma sacudidura entre o seu povo para ficarem só os fiéis e sinceros e a palha digamos o joio sair fora aliás cirandagem é essa que no tempo do fim voltará a acontecer e que nós temos isso ao longo de temos na história de Gideão por exemplo como falou há pouco e temos temos em muitas outras que nem sempre felizmente a maioria fica do lado certo a maioria nunca fica do lado certo e talvez possamos falar um pouco acerca disto pastor porque quando falamos em adorar o Criador todas as indicações que nós temos temos Daniel 3 por exemplo e muitas outras até mesmo dentro do povo de Deus quando se trata de adorar o Criador muitas vezes acontece que a maioria fica do lado errado isto temos que colocar o dedo na ferida porque é mesmo assim porque seria muito fácil nós estamos aqui a dizer bom nós somos o povo de Deus nós estamos certos estaremos finalmente do lado de Deus todos faremos parte dos 144 mil mas isso não é isso que a Bíblia ensina a Bíblia ensina que mesmo na semana passada o pastor leu acerca daquele capítulo 8 de Ezequiel mesmo entre o povo de Deus os seus líderes os seus principais responsáveis há muitos que não adoram o Criador há muitos que finalmente serão peneirados e atirados fora Cristo chega chega à festa e muitos não têm roupa têm que sair têm que ser expulsos falámos a semana passada das virgens metade naquele caso não estava preparada nós às vezes repetimos esta questão quando estivermos todos no céu quando Cristo nos levar isso é uma expressão se calhar um bocadinho poética e pouco mais do que isso porque na verdade o que sabemos é que quando se intensificar o conflito acerca da adoração ao verdadeiro Deus especificamente acerca do verdadeiro dia de adoração e o falso como já falámos antes uma vasta classe daqueles que professavam adorar o verdadeiro Deus mostrar-se-á como um mais vil metal a irmã White diz que isto é um período de grande transe mas que terá que acontecer forçadamente então convém estar preparado agora se calhar sem dúvida e olha Filipe eu já há muitos anos atrás que eu transformei ou converti o conhecimento esse conhecimento que acabaste de referir em termos muito pragmáticos ou práticos e que foi o seguinte eu não tenho que me preocupar com A, B ou C eu tenho que me preocupar comigo e portanto isto ajuda-me de certo modo eu recebo às vezes tantas mensagens quer por e-mail quer por Facebook às vezes pessoas que pensam que me estão a fazer um grande favor indicando problemas que há dentro da igreja aproveito para dizer se algum dentre vós me está a ouvir e acha que eu não estou o suficiente informado dos erros que há dentro da igreja posso-vos garantir que provavelmente até terei mais conhecimento do que vós tendes de problemas ainda piores do que aqueles que são exatamente portanto não preciso me informar porque eu estou muito bem informado sobre os grandes problemas que existem dentro da igreja no entanto apesar de todos os problemas que existem e que eu sei existir dentro da igreja isso não me afeta porquê? porque eu sei porque eu sei que a salvação é individual eu não tenho que estar preocupado com os outros eu tenho que estar preocupado comigo agora aqui aproveito para dizer a minha preocupação comigo tem uma responsabilidade para com os outros ou seja eu sou responsável por advertir por ensinar por educar os outros nos caminhos do Senhor mas não sou nunca fui nem nunca serei nem eu nem nenhum de nós responsável pelas decisões que os outros tomam a decisão é individual e portanto por isso é que eu nunca estou preocupado com as escolhas que cada um faz cada um tem que dar contas a si mesmo a Deus e portanto ah mas tal pastor fez isto tal líder faz isto o problema é dele agora é evidente é evidente ainda a semana passada falávamos dos falsos mestres os falsos mestres existem no nosso meio não é? também existem lá fora claro e dentro do nosso meio também existem mas a minha preocupação não é necessariamente é expor quem são os falsos mestres a minha a minha a minha preocupação é comunicar a verdade e através da comunicação da verdade automaticamente o erro fica exposto e quando o erro fica exposto automaticamente as pessoas que têm um mínimo de inteligência sabem quem são os falsos mestres fica imediatamente descoberto ó Alfredo eu peço desculpa porque há bocadinho eu falei em dois aspectos queria enfatizar só enfatizei um o outro que eu queria enfatizar portanto que diz respeito à questão portanto do ministério de Cristo no santuário celestial é o seguinte enquanto Cristo exerce o ministério final no santuário celestial desde 1844 e que é o que? a purificação do santuário no mesmo período de tempo o Espírito Santo que é o verdadeiro representante de Cristo nesta terra tem que fazer uma obra correspondente àquela que Cristo faz no santuário celestial e se Cristo no santuário celestial purifica o santuário o que é que consiste a purificação do santuário no apagamento de todos os pecados que foram lá registados ou seja é tudo apagado e o santuário fica purificado fica limpo desses registros que contaminam o santuário já aqui fizemos referência a isso numa lição anterior da mesma forma o Espírito Santo faz uma obra correspondente nesta terra e qual é essa obra correspondente? é fazer a purificação dos nossos santuários porque a Bíblia também nos diz que nós somos o santuário do Espírito Santo então reparem enquanto Cristo purifica o santuário no céu apagando os pecados o Espírito Santo quer fazer o que nos nossos santuários que há nesta terra? limpá-los purificá-los limpá-los de todo o pecado santificar a pessoa sem a qual ninguém verá a Cristo nem mais nem mais e portanto é extremamente importante nós compreendermos esta noção de que nós já enfatizámos isto na semana passada quando falámos das virgens perversas que não se deixaram purificar não se deixaram transformar totalmente pelo Espírito Santo isto é absolutamente crucial crucial isto é da máxima importância portanto nós temos que permitir que o Espírito Santo faça uma obra de purificação no nosso santuário temos que ficar limpos tenho que introduzir aqui um assunto importante exatamente no sentido que está a dizer porque isto é o que vou introduzir é tão crítico quanto isso que disse essa obra tem um tem um momento em que terminará e não mais se fará ou seja a partir desse momento em que Cristo depuser as suas vestes de sacerdote e como diz um pastor que nós apreciamos ele trocar de roupa para se vestir como rei e preparar-se para voltar à terra a partir desse momento a partir desse momento não mais expiação não mais purificação se fará aquele que é justo continuará justo aquele que é injusto continuará injusto não vamos arriscar aqui para além do tempo da graça aquela teologia prevalecente em todas as religiões cristais que é a teologia da segunda oportunidade ou seja termina ali e quem está santificado está santificado quem não estiver não está nunca mais estará nunca mais estará e portanto é um perigo nós começarmos a arrastar e a portelar essa obra de santificação que Deus pede e que não podemos fazer mas que Deus pode fazer em nós é um perigo arrastar arrastar pensando que quando Jesus voltar quando for a glorificação todas as coisas ficarão resolvidas Sabes Filipe Satanás é um mestre em enganar porque ele é mentiroso e pai da mentira como Jesus disse e as mentiras mais terríveis com que Satanás tenta enganar os seres humanos é aquilo para usar uma expressão bíblica que vem descrito como prodígio de mentira o que é um prodígio de mentira não é uma mentira que qualquer pessoa imediatamente sabe descobre repara se eu disser por exemplo eu estou vestido com um fato de cor de rosa ninguém vai acreditar porque está muito longe de ser um fato de cor de rosa mas se eu disser que estou vestido com um fato preto aí se calhar já alguns ficam na dúvida porque o meu fato é escuro não é preto é cinzento escuro ou seja aí eu estou a dizer já algo que é perto da verdade e já há mais probabilidade de eu poder enganar com uma mentira que é perto da verdade do que com uma mentira que está muito distante da verdade não sei se me fazem compreender ora bem Satanás um dos prodígios de mentira é tentar inculcar na mente do povo de Deus porque é o povo de Deus é que ele quer enganar os outros já estão enganados os outros não estão preocupados já estão do lado dele ele tenta inculcar na mente do povo de Deus uma mentira a mentira é tendes tempo tendes que fazer isso mas tendes tempo podem esperar daí que na teologia de alguns evangélicos existe a noção como disseste muito bem da segunda oportunidade eles acreditam que vai haver um arrebatamento secreto e desde o arrebatamento secreto até à segunda vinda visível de Cristo há um período de sete anos e nesse período de sete anos os que a ficaram têm uma segunda oportunidade isso é falso e o que é que está acontecendo na nossa igreja? é é a segunda oportunidade mas agora de forma mais sutil tem tempo até depois do tempo da graça a pessoa ainda pode pecar não tem problema até à vinda de Cristo vamos pecar cuidado essa teologia é enganosa ela é diabólica quando terminar o tempo da graça ou nós estamos completamente transformados purificados pelo Espírito Santo ou não estamos isso não estamos estamos fora porque não há mais nem sequer um minuto nem um segundo de expiação a partir daí e as pessoas diziam ah então e a pessoa vai viver o tempo de angústia e não vai pecar mais não, não vai pecar mais porque está totalmente dominada e possuída pelo Espírito Santo completamente acabou, acabou portanto a pessoa não vai pecar mais não pelo seu mérito porque não o tem porque não o temos exatamente mas apenas e só pelos méritos do Senhor aliás na vitória contra o pecado qual é o mérito que nos cabe a nós? zero todo o mérito é para Cristo eu acho uma parvoíça esta discussão que tem havido sobre sobre a questão se podemos ser perfeitos em Cristo ou não podemos rapaz isto é um absurdo para mim ser perfeitos em Cristo o que é que quer dizer? só Cristo nos pode dar a vitória agora se nós não acreditamos que é possível a vitória nós estamos a dizer que o pecado é mais forte e mais poderoso do Cristo isto é uma blasfémia contra Cristo irmãos, por favor não acreditem nesta heresia nesta heresia diabólica isto é isto é ensino de Satanás agora eu não estou a dizer oh Filipe desculpa lá eu tenho que referir aqui eu não estou a dizer porque às vezes em outro dia numa igreja eu falava isto e houve um irmão que lá estava e que sim surgiu contra aquilo que eu estava a dizer ah, mas eu ainda peco e eu vou continuar a pecar eu disse oh irmão tenha cuidado porque se o irmão admite na sua mente que pode continuar a pecar você está no caminho errado ah, mas eu ainda peco o irmão já não peca eu disse oh irmão eu não estou aqui a clamar que eu já não peco e é isto que eu quero deixar aqui bem claro eu não estou a clamar e que Deus me dê a sabedoria e o discernimento para nunca fazer uma uma reivindicação dessas eu não estou a clamar que eu já não peco aquilo que eu estou a dizer é que eu acredito plenamente que se eu permitir e se eu deixar Cristo agir na minha vida eu posso ser um vencedor contra o pecado e vou ser despojado de mim mesmo e revestido de Cristo a 100% mas eu estou eu estou a dar a ênfase a quem? a mim? que é isso? eu sou um miserável pecador o que é que Paulo disse em Romanos 7? miserável homem que eu sou o pior de todos o pior de todos é o que eu sou eu sou um desgraçado miserável agora eu pôr em causa o poder de Cristo isso nunca Cristo tem o poder então ele veio cá para quê? o anúncio que o anjo fez a José foi dizer que ele livrará o seu povo dos pecados deles então se eu digo à partida que não é possível vencer o pecado eu estou a limitar o poder de Cristo e isso é uma blasfémia agora quem é que pode limitar o poder de Cristo em mim? sou eu próprio então aí é que eu aí é que eu sou o culpado repare se eu não venço o pecado não é Cristo que é o culpado sou eu responsabilidade pesa toda sobre mim agora eu não posso aceitar a ideia de que não seja possível pelo poder de Cristo vencer o pecado Paulo não disse posso todas as coisas naquilo que fortalece Paulo não disse posso todas as coisas excepto deixar de pecar o que é isso? Jesus não disse aquilo que é impossível aos homens porque é é possível para Deus então em quem é que nós estamos a pôr a ênfase? é em Cristo não é em nós irmãos isto é claro como água isto não se trata de carne santa trata-se de conversão e santificação não, não, não a carne nós iremos ter uma natureza pecaminosa até à segunda vinda de Cristo Paulo é claro em 1 Coríntios 15 em Romanos 8 Paulo diz nós gememos aguardando a redenção do nosso corpo ok? agora uma coisa é a nossa natureza que permanecerá pecaminosa até à vinda de Cristo mas o nosso caráter não pode permanecer pecaminoso até à vinda de Cristo tem que ser transformado antes e se não for transformado bom o problema é de cada um de nós em vez de ser à semelhança de Cristo fica à semelhança de quem já está e se você quer acreditar que pode pecar até à vinda de Cristo acredita à vontade o problema é seu quer lá saber que você acredita diz acredita à vontade pastor pastor a lição quase que para terminar introduz um personagem daqueles dos quais se fala menos que é o ladrão da cruz o ladrão da cruz é de uma huites que ele era um bandido era um criminoso não é? mas que no último momento ele ele aceitou o dom da graça e o dom da salvação e isto o pastor estava a falar agora dessa questão de arrastar decisões para a frente eu vejo que este homem sabia que ia morrer ele sabia que ia morrer dentro de poucos minutos ora seja lá o que for portanto ele sabia que não tinha muito mais tempo para fazer isso e nós podemos cair no risco de pensar ou porque somos jovens ou porque temos muitos planos para a frente que então ainda temos muito tempo e podemos deixar as decisões importantes para depois mas nenhum de nós sabe se vive mais um minuto ou dois deixa-me só dizer isto Filipe há um verbo na língua portuguesa que nós normalmente não utilizamos pelo menos aqui em Portugal não utilizamos não sei se no Brasil ou noutros países lusófonos usam com frequência que é o verbo procrastinar o que é que quer dizer procrastinar é adiar repetidamente eu adio eu adio eu adio eu adio pois bem isso é a tal convicção que eu vos falava com que o diabo tenta nos enganar dizer podes ter tens tempo pode pode não não no que diz respeito às coisas de Deus e às decisões nós não podemos procrastinar por isso é que no livro de Hebreus nos capítulos 3 e 4 diz lá hoje se ouvires a sua voz não endorçais os vossos corações quatro vezes isso é a expressão três três vezes depois tem no versículo 4 no capítulo 4 portanto o que é que se quer dizer hoje não é amanhã ou seja o apelo é para não procrastinar é para tomar a decisão hoje quando vem a convicção do pecado eu faço a minha escolha hoje e foi o que aconteceu com o ladrão da cruz exatamente agora eu sou o ladrão da cruz ou sou este ou sou o outro ou seja ou sou aquele que pensa não sei o que é que o futuro me reserva não sei quanto mais tempo terei eu tenho que decidir agora para não endorcer o coração conforme estava a dizer mas eu também posso ser o outro ladrão da cruz também posso ser o outro pior não adianta de nada já estou condenado já estou aqui desgraçado olha para ele está está como nós e por aí fora sendo que na verdade Jesus não está na mesma condição do que nós na sua totalidade e portanto eu tenho aqui uma decisão a fazer e esta decisão que este ladrão da cruz fez foi que naquela hora ele decidiu adorar o Deus criador dos céus e da terra como é que ele decidiu adorá-lo? aceitando-o como seu salvador dando um testemunho que perpetuou durante as eras todas por aí fora este ladrão personifica a resposta ao convite de misericórdia e de graça de Deus que Deus faz para toda a gente aqui na lição de segunda-feira 21 de maio diz assim escrevendo-o acerca do ladrão Ellen White disse que embora não fosse um criminoso endorcido ele tinha procurado abafar a convicção acerca de Jesus e assim emergir a mais e mais fundo do pecado até que foi preso julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz ou seja o que é que este homem fez? ele até já tinha a convicção mas abafou a convicção ou seja protelou bom nós podemos protelar o problema é quando nós protelamos demasiado porque há um limite que todos nós não sabemos quando é em que nós podemos ultrapassar o limite da misericórdia de Deus o limite da graça quando isso acontece está cometido o pecado contra o Espírito Santo portanto este homem não chegou lá o outro chegou este não chegou agora eu para não correr esse risco eu não gosto de pensar assim eu vou levar até ao limite deixem-me usar aqui uma imagem quando eu era aluno de teologia em Colões Colões fica situado num sítio muito bonito e tem mesmo atrás do campus um monte que é o Monte Saleva e várias vezes eu subi aquele monte e lá em cima existem lá uns carreiros para onde as pessoas podem passar e num desses carreiros aquilo é o precipício com um desnível aí de 500 metros ao lado direito como é que vocês acham quando eu passei por lá eu fiz eu eu caminhava mais para o lado oposto ao precipício quer dizer eu não admiti na minha mente olha deixa cá ver o quão próximo eu posso andar do precipício porque se eu admito que posso andar ali no limite do precipício vai acontecer aquilo que aconteceu aqui há uns anos atrás contar-me de uma experiência terrível que aconteceu com um casal de turistas que esteve cá em Portugal e foram visitar o famoso Cabo da Roca que é o ponto mais ocidental do continente português e passaram duas vedações que lá estavam para se colocarem mesmo no limite do precipício para tirarem uma selfie um deles escorregou agarrou-se ao outro foram os dois claro num desnível também de 400 ou 500 metros quando lá foram buscar estavam os dois mortos e isto aconteceu na presença dos filhos e posso imaginar que esta imagem nunca mais sairá da mente daquelas crianças ver os pais cair para a morte portanto não é não é seguro nós arriscarmos irmos até ao limite do precipício da mesma forma não é seguro nós arriscarmos ir até ao limite da paciência de Deus se Deus nos diz que hoje nós temos que tomar as decisões corretas até hoje devemos tomar e não adiar 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 bom Deus na sua misericórdia até consente que às vezes possamos fazer alguns adiamentos foi o que aconteceu com este ladrão mas como eu não sei onde é que termina esse limite eu prefiro fugir do limite o mais puder esta é a minha compreensão e aquilo que eu podemos introduzir aqui o caso do faraó que falava com Moisés e Arão que Deus avisou dez vezes não avisou onze exatamente aliás a visão nova a décima já foi exatamente e ele depois ainda abusou mais um bocadinho acabou por perecer ele e o exército é que há outra noção que se intromete hoje entre nós adventistas que é Deus é bom Deus é misericordioso e ele vai ser sempre misericordioso é assim ele vai ser sempre misericordioso no sentido que a misericórdia é um atributo do seu caráter e portanto enquanto Deus durar que dura sempre porque ele é eterno a sua misericórdia a sua bondade o seu caráter de amor durarão sempre mas a sua misericórdia aplicada aos seres humanos não dura para sempre a misericórdia de Deus não durou para sempre para a geração antiduluviana nem para Sodoma não durou para sempre para Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas não durou não durou para Adão e Eva no jardim do Éden quer dizer durou mas depois de eles terem cometido a transgressão tiveram que ser expulsos nem durou para Nínive porque eles tinham um tempo determinado para responder e aí o senhor ainda foi misericordioso e poupou a destruição de Nínive mas 150 anos depois é o que nos diz o livro de Naum a cidade de Nínive foi condenada à extinção ultrapassaram os limites ultrapassaram os limites portanto não brinquemos com os limites de Deus Ellen White nos diz claramente nós não sabemos onde é que esses limites estão mas quando o ser humano na sua ousadia na sua rebelião na sua perversidade quer gozar quer pensar ah eu posso continuar a fazer aquilo que eu quero cuidado porque pode sem disse-se a perceber a passar os limites e quando passa os limites acabou já não dá para vir atrás por isso é que lá em Mateus 24 quando Mateus diz que não o perceberam o que é que os antediluvianos não perceberam não perceberam quando a porta da arca se fechou tinha terminado a porta da graça salvadora para eles e eles não tinham percebido isso só se perceberam quando veio o dilúvio mas a graça já tinha terminado dar-se-á o caso de que hoje há pessoas que pensam que Deus ainda está com eles e quando já não está olha no templo como falámos a semana passada na experiência da destruição do templo isso aconteceu quando o primeiro templo e depois o segundo templo foram destruídos já a presença de Deus se tinha retirado e os líderes religiosos que lá oficiavam pensavam que a presença de Deus lá continuava quando já não continuava para mim esse é um dos mais terríveis enganos é a pessoa pensar que está com Deus e que Deus está com ela quando Deus já não está isso é terrível permanência e insistência no pecado é exatamente o contrário do caminho de santificação exatamente muito bem pastor acho que tocámos aqui em pontos muito importantes com relação ao assunto desta semana certamente que foi proveitoso e poderão tirar mais ideias esclarecimentos para desenvolver este assunto nós voltaremos na próxima semana para mais um tema das lições deste trimestre acerca da preparação para o tempo do fim talvez possamos terminar com uma oração querido e bom pai estás nos céus muito obrigado senhor por este apelo que renovaste à consciência de cada um de nós de que devemos adorar o nosso criador esse criador que é igualmente o nosso salvador e o nosso senhor ó bom pai ajuda-nos a ter a plena consciência de que vivemos na hora do juízo final e ajuda-nos a compreender que da mesma forma que tu estás exercendo um santo ministério no santuário celestial que é a purificação desse santuário dos registros dos pecados do teu povo o Espírito Santo procura fazer o mesmo trabalho de purificação no santuário de cada um de nós ou seja na nossa vida no nosso corpo que é o templo do Espírito Santo ó bom pai ajuda-nos a compreender a importância crucial que é nós permitirmos nós darmos autorização para que o Espírito Santo possa fazer essa obra de limpeza em nós se nós não permitirmos seremos virgens loucas seremos virgens insensatas porque não permitimos que o Espírito Santo tivesse limpo todo o nosso caráter de toda a mancha de toda a impureza Senhor dá-nos essa graça porque sem ti nada podemos fazer e ajuda-nos Senhor a colaborar contigo não adiarmos decisões que devem ser tomadas hoje como a tua palavra indica ajuda-nos a não protelar a não adiarmos as nossas decisões fundamentais e que ao tomarmos decisões do teu lado nós possamos assim permitir que o nosso templo possa ser totalmente limpo purificado de todo e qualquer pecado ajuda-nos Senhor para que quando terminar o tempo da graça para aqueles que estiverem vivos e para aqueles que morrerem antes nós possamos ter sido totalmente limpos pelo teu poder pelo teu sangue que nos purifica de todo o pecado tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus Amém Voltamos na próxima semana até mais até mais